Eu sou Maurício, o campeonato está aí. Há um dia da inauguração, de começar, logicamente, começa domingo. Como é que tem a percentual de preparação física para os atletas para essa competição, a partir de domingo? É, pelo menos a gente vai tentar continuar em 60%, 50%, 75%, a gente sabe que a gente vai chegar em 100% até que a gente está no fim. Você bate isso durante as competições, né? Que a gente jogava, 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 ajustava e aí vai conseguir chegar o nível que a gente viu o ideal da equipe. Mas o nível está muito bom, desde que eu estou com os jogadores, com a cabeça, com as apostas que eu fiz, com a nossa equipe, então, é expectativa boa. Então, está no ideal, né? Está no ideal da equipe para o campeonato. Em relação ao elenco, tem muita disparidade e condicionamento ou está mais ou menos desequilibrado com a preparação dos atletas? Ah, está equilibrado, né? A gente costuma aprimorar e ver a questão de posicionamento, né? Os zagueiros estão quase no mesmo nível, né? A questão dos ponteiros, estão quase no mesmo nível com o seu físico. O que precisa ser feito agora é jogabilidade, né? O que precisa ser feito agora é jogabilidade, né? Precisa os jogadores que chegaram nesse círculo, além de jogar, entrar no esquema, não é muito incapacitado. O que precisa ser feito agora é o que precisa ser feito agora é jogador, é uma boa qualidade, bem simples. Pessoas paralelas, estadual e nacional. É complicado de mim estar bem preparado, né, professor? É, tem que ter uma preparação bem feita, né? A sua possibilidade de recuperação, os cuidados com os jogadores individual, né? A gente sabe que o jogador se desgasta com as pessoas também, a gente tem que ter um treinabilidade, porque tem que ter um treinabilidade na região, então, tem que ter um cuidado especial e individual com cada gol.